Quando você pensa em me deixar Metade do que eu tenho já é mais Que o mar Mas os maus vão se acender pra iluminar Essa paixão Vão falar do amor às nasas de um vulcão Viver junto ao prazer é a solução Quero o céu, quero o chão Mas se você me amar de longe eu digo não Adoro ter você nessa canção Música Quando você pensa em me deixar Metade do que eu tenho já é mais Mais que o mar Mas os maus vão se acender pra iluminar Essa paixão Adoro ter você nessa canção Música Digo sim Digo sim Digo vai Digo mais que toda grande pegação Digo volte pra alegrar meu coração Música 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 Música